Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Este é oficialmente o primeiro vídeo de Natal aqui do canal e nós hoje vamos montar a árvore de Natal. Eu já partilhei lá no Insta Stories um bocadinho daquilo que eu vi nas lojas, principalmente aqui no IKEA, em termos de decorações de Natal. Eu também partilhei por lá que a minha decoração vai ser sobretudo prateado e rosa porque é o que combina melhor com os tons aqui de casa. E nós já tínhamos muita coisa do ano passado em prateado. Nós simplesmente comprámos alguns apontamentos em rosa para fazer a combinação. Portanto, agora sem mais blá blá blá, vamos lá começar. E a parte da árvore já está. Esta árvore de Natal é bem mais fácil de montar do que a minha antiga porque agora não vai dar para mostrar. Mas esta aqui vem com coordenação de cores, ou seja, vem aqui neste tronco principal a cor do respectivo ramo e a minha antiga árvore vinha com os números e aquilo estava sempre a sair. Mas esta aqui com as cores torna-se bem mais fácil. Então sim, agora vamos passar para a decoração. Bem, mal-te, entretanto está imenso calor. Eu acho que escolhi mal esta camisola para fazer a árvore de Natal. Já vou trocar. Queria só mostrar-vos primeiro as coisas que eu comprei de decoração. Portanto, nós comprámos estes três sets de bolinhas cor-de-rosa no Aki. Tudo o que vocês vão ver é do Aki. Depois comprámos este bambique é para colocar no chão. Este deviado, na verdade. Isto aqui são, assim, umas ramas, folhas, para colocar num jarro. Mas quem vai fazer isso é a minha mãe, porque ela é que tem mais jeito para fazer este tipo de arranjos. Depois também trouxemos estas bolas que têm, assim, umas pérolas. Isto está a fazer reflexo. Eu não estou conseguindo mostrar. Elas são assim. Têm pérolas e... Tipo assim, uns detalhes com renda. Trouxemos também estas com pérolas. E assim, com umas flores brancas. Também parece... Não é bem renda, mas faz lembrar. E depois trouxemos este lecinho prateado. Este sim, acho que é um bambi. É tipo assim um... Eu nem sei bem dizer que cor é isto. É um cobra a fugir para rosa. E este sininho também é dentro do mesmo género. Isto só está a ir e a vir e muda totalmente a luz aqui do vídeo. Mas pronto. Temos estas bolas e estas assim mais pequeninas. Também estas que tínhamos do ano passado e portanto vamos usar. Eu não faço a memória de onde é que elas são. Uau! E eu acho que vou também utilizar algumas destas brancas que têm alguns detalhes também prateados. Tchau! 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 Malta, esqueci-me de ter as luzes. É que estas bolas são uma dor de cabeça. Tchau! 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 Tinha metido isto aqui num sítio errado. Agora sim vamos terminar a árvore de Natal. Agora que a árvore de Natal já está vou só colocar aqui alguns elementos decorativos pouca coisa no meu quarto. Tenho esta almofada aqui já há uns dois anos da Primark. Tenho também esta árvore já há uns dois anos da Primark e isto também é da Primark também de há um ou dois anos atrás. Tinha-me esquecido que tenho também aqui esta conequinha com uma rena, também me ofereceram de prenda de Natal já há uns dois ou três anos e eu também gosto muito dela. Então já coloquei todos os elementos aqui no quarto, tenho aqui então a rena, depois aqui tenho a luzinha da Primark, coloquei aqui uma Yankee Candle para ficar bem ali com o tom mais rose gold da luz, que eu acho que complementa bem ali aquele tom. A pair of skates Suzy wants to slay Gally wants a storybook One she hasn't read Now I think I'll leave to you What to give a rest Choose for me dear Santa Claus What you think is best E malta foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, já sabem se gostaram do vídeo deixem gostos, subscrevam o canal lá em baixo e ativem as notificações no sininho para ficarem a parte de todas as novidades e nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!